O menor índice de homicídios da nossa história. O índice de homicídios é menor que o índice de homicídios dos Estados Unidos. É o mais baixo do Brasil. Estamos com o menor índice de roubos e furtos desde 2008. A redução dos roubos de celulares no centro aqui da capital paulista. Houve uma queda de 60% na primeira semana de junho. O roubo de carga caiu 25%. A polícia civil prendeu cinco pessoas integrantes de uma quadrilha de roubo de carga na zona leste de São Paulo. Nove dos dez envolvidos foram identificados. E desses, gente, três eram integrantes de uma facção criminosa. E são operações atrás de operação. A operação policial teve 140 alvos. A maioria, hotéis populares na região da Cracolândia. Armas, drogas e munição foram apreendidas e ao menos 15 pessoas presas em flagrante. Vitória atrás de vitória. Porque o time é profissional, o time está motivado, o time está fazendo a diferença.